Disfunções respiratórias no bebê. Qual a importância da pleura com a cavidade torácica? Esse é o conteúdo importantíssimo dessa aula. Eu sou Léo Setti, fisioterapeuta osteopata, doutorado em Reabilitação e Desempenho Funcional e vou conduzi-los através dessas relações da pleura e da parte respiratória do bebê. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de inscrever e ativar as notificações. Vídeos de altíssima qualidade, de forma gratuita, toda semana para você. A pleura parietal, toda a fáscia visceral, ela tem duas camadas. Uma mais visceral, que está em contato direto com a víscera, e a outra a parietal. Pleura pericárdio, a gente tem duas folhas e entre elas um líquido entre essas camadas. No caso do pericárdio, líquido intrapericárdio. No caso da pleura, o líquido intrapleural, que fica entre as duas pleuras. Uma pleura está colada ao pulmão, que é a pleura visceral, ou fáscia de revestimento do pulmão. A outra pleura está colada na caixa torácica, que é a pleura parietal, ou fáscia insercional do pulmão. Quando ela cola na caixa torácica, ela se torna única com a fáscia de movimento dos intercostais. Elas viram uma única membrana. Então, a pleura parietal, ela se funde com a caixa torácica, com as costelas e com a fáscia dos intercostais. O que que quer dizer isso? Uma mobilização da caixa torácica vai ter repercussão na pleura e, consequentemente, diretamente lá no pulmão. Essa fusão da pleura parietal com a fáscia dos intercostais, ela é exclusiva no homo sapiens. Nos animais mamíferos inferiores, isso não ocorre. Isso ajuda várias coisas. Por exemplo, nós sapiens, a gente tem uma grande capacidade de correr e alterar o ritmo do movimento com a frequência respiratória. Eu posso mudar a minha respiração mantendo o ritmo da corrida. Os outros animais, mamíferos inferiores principalmente, não têm essa capacidade. Na posição do galope, por exemplo, que é a corrida de quatro patas, a inspiração ocorre quando eles abrem as pernas dianteiras em relação às traseiras. Então, a respiração, ela está sempre vinculada ao processo mecânico. No sapiens, não. A gente consegue modular a respiração de acordo com a necessidade e ela não sofre essa influência mecânica da cavidade torácica e membro superior, ok? Isso vem por causa dessas adaptações. Uma dessas coisas é essa fusão da pleura. Isso é chamado fáscia endotorácica. Então, o que é a fáscia endotorácica? É a fusão da pleura parietal com a fáscia muscular dos músculos intercostais, que vai se fundir a costela. Vamos levar isso para prática. Em um bebê, a primeira coisa que eu presto atenção é no padrão respiratório dele. O padrão respiratório do bebê, ele é mais acelerado em relação ao adulto. Isso em condições normais. Por quê? Porque a frequência cardíaca do bebê também é mais acelerada. No adulto em repouso, o que a gente vê em condições normais é uma respiração mais geafragmática, onde os músculos acessórios superiores da respiração do pescoço, o escaleno, os trapézios, esses músculos não têm muita ação em condição de repouso. E no bebê, principalmente quando ele estiver dormindo, o que a gente tem que ver isso? Uma respiração muito abdominal e pouco cervical e torácica superior. Então, a primeira coisa a se observar é como está o padrão respiratório. Geralmente, ele é um pouco mais acelerado, né? Lembrando que uma frequência respiratória é uma ins e uma ex. Então, a frequência respiratória do bebê é maior do que no adulto, em condição de repouso. Porém, o ideal é que eu consiga acalmar essa parte mais superior do bebê e trazê-lo para uma respiração mais abdominal. Outra coisa que é importante a gente avaliar no bebê é como que está a mobilidade dessa caixa torácica, para o pulmão poder se expandir. Para as costelas poderem realizar, durante a inspiração, o movimento de alça de balde e braço de bomba. Os dois movimentos costais. E para isso, eu preciso de uma boa mobilidade entre as costelas e a região do externo e da coluna e entre as costelas. E para isso, eu posso avaliar a mobilidade do bebê, tanto no nível antero-posterior das costelas, quanto no nível latero-lateral. Eu sempre fixo o ponto do externo com a coluna, com uma mão. Uma mão minha vai fixar o externo e a coluna. E vou testar a mobilidade do bebê, tanto nesse sentido, quanto no sentido antero-posterior. E posso realizar isso sempre comparado ao lado contralateral. Outra coisa que eu posso fazer também é o deslizamento de todo o corpo, para ver como esse bebê está, esse movimento da coluna junto com a costela dele. Movimento de flexo-extensão. Além disso, eu posso avaliar também aqui nas costelas mais superiores, como que está a tensão dos escalenos, tá? Como que está o movimento dessas costelas e a tensão dos escalenos. E também dos trapézios, que ajudam também a elevar a escápula no movimento de inspiração forçada. Além disso tudo, dessa mobilidade que eu posso dar para o bebê para ajudar o processo respiratório, técnicas diretas no diafragma são muito bem-vindas também. E técnicas de relaxamento na região cervical podem também ajudar muito essa questão respiratória do bebê. Então vamos lá. Um resumo de uma forma geral. A pleura parietal, ela está fixada às costelas. Testar a mobilidade das costelas é fundamental, tanto em relação a uma costela quanto a outra, quanto em relação às costelas, em relação ao externo e à coluna. Além disso, o movimento da coluna é importante e avaliar a mecânica respiratória do bebê é também fundamental. Como parâmetro clínico é muito importante eu conseguir fazer com que o bebê prolongue mais sua fase respiratória, a ins e a ex, e também faça uma respiração mais abdominal e menos cervical. Isso aí vai poder ajudar muito a vocês na avaliação e no parâmetro clínico de observação de melhora quando vocês estão testando alguma intervenção com o bebê. Uma outra coisa que pode ser acoplada é um oxímetro no dedinho do bebê para ver também o índice de saturação, tanto durante a aplicação de alguma técnica de tratamento, quanto também pós-técnica de tratamento para ver se houve uma melhora de saturação. E essa aula vai chegando no fim. Um grande abraço a vocês e até a próxima.